TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Confira nessa edição do Jornal da Univates. Sexta-feira termina o prazo para a atualização do cadastro do Bolsa Família. Na Semana Nacional de Museus, você vai ver as atividades programadas pelo Museu de Ciências Naturais da instituição. E vai conhecer o Museu do Calçado em Novo Hamburgo. No Esporte, final de semana, a LAF enfrenta a SAF de Santa Cruz do Sul. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. Desde o início do serviço de atualização do cadastro imobiliário de lajado, já foram identificadas 4.200 moradias com algum tipo de irregularidades. As casas que apresentaram problemas foram identificadas através do mapeamento aéreo. Após, oito servidores realizaram medições dos móveis, levantamento de suas características e fotos das fachadas. Os proprietários vão receber uma notificação para a atualização dos cadastros. O trabalho deve prosseguir pelos próximos três meses. Termina nesta semana o prazo para a atualização do cadastro no programa Bolsa Família. As famílias que não atualizaram o cadastro correm o risco de perder o benefício. A Rosa e o Valdir moram no bairro Santo Antônio, em Lajeado, e recebem o benefício do programa Bolsa Família há cerca de oito anos. Os 134 reais mensais ajudam no rancho do mês e no material escolar dos filhos. Aqui tem mais opções de serviço, que nem agora eu não estou trabalhando, mas ele está, né? Mas em Sapucaia, lá que nós morávamos, lá muitas vezes, foi muito fundamental. Lá nós não tinha, nós dois desempregados e aquele ali sabia que chegar a final do mês vinha, né? Eu sei quando o cara não trabalha, mas no inverno, quando eu falo do serviço mesmo, por conta do meu trabalho, às vezes ela não tem o dedo só naquilo ali. São outras famílias mesmo para ajudar nós. Em Lajeado, 1.039 famílias recebem o benefício. Diferente da família da Rosa, que está com o cadastro em dia no Cade Único, algumas precisam atualizar as informações junto ao CRAS. Termina nesta sexta-feira o prazo para o recadastramento no programa Bolsa Família do Governo Federal. Em Lajeado, 100 famílias tiveram o cadastro contestado pelo Tribunal de Contas da União. O Cadastro Único é um programa do Governo Federal, né? E ele tem como base o levantamento de dados socioeconômicos de cada família. Foi feito um levantamento de que 100 famílias no município de Lajeado, né? Estavam com o seu cadastro desatualizado ou com alguma inconsistência de dados. Então, essas 100 famílias foram chamadas, foram convocadas a vir até o CRAS para a atualização do cadastro. Significa inconsistência de dados, alguma informação, foi feito um cruzamento de informações, né? Do Ministério do Desenvolvimento Social, entre os ministérios do trabalho, educação, enfim. E essa inconsistência, ela aparece no cadastro. Então, essas famílias foram selecionadas para vir ao CRAS para fazer essa atualização. As famílias que não atualizarem o cadastro correm o risco de perder o benefício. Tem direito ao benefício famílias com renda de até R$ 140,00 por pessoa e precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, o CADÚNICO. O benefício varia entre R$ 20,00 e R$ 200,00. Domingo, dia 25, tem o oitavo encontro dos grupos de dança alemã infantil a partir das 9 horas da manhã no Parque Histórico de Lajeado. O evento começa com a apresentação da polonese, dança típica alemã. E a seguir, na Semana Nacional dos Museus, o Museu de Ciências Naturais da Univates realiza atividades. Na segunda edição, o concurso fotográfico comemorativo ao aniversário de 80 anos de Arroio do Meio busca sensibilizar e despertar a atenção dos participantes para detalhes presentes na arquitetura e nos aspectos naturais e humanos, tanto no contexto urbano quanto rural do município. As inscrições são de graças e estão abertas até 13 de outubro, podendo participar qualquer pessoa residente ou não em Arroio do Meio. Nasce categorias fotógrafo profissional, amador e categoria novos talentos. Cada participante pode inscrever até três trabalhos realizados com câmera digital. A divulgação dos resultados ocorre no dia 16 de novembro, às 6 horas da tarde, na Casa do Museu. O Centro de Ciências Naturais da Univates comemora a 12ª edição da Semana Nacional dos Museus. O tema desse ano é colações, coleções criam conexões. Na Univates, a mostra traz para o público espécies da região com oficinas e palestras. Semana Nacional de Museus. O tema deste ano foi apresentado pela coordenadora do Museu de Ciências Naturais da Univates como um dos melhores já trabalhados, principalmente por tornar possível a pesquisa e divulgação das coleções biológicas. Divulgar um pouco da importância das coleções biológicas e também entre as conexões possíveis na realização de troca de materiais com outras instituições e poder mostrar um pouco para o público em geral o trabalho desenvolvido na instituição. As coleções são registros dos materiais que são realizados nas pesquisas, muitas vezes. Então, esse acervo serve como pesquisa e como informações para a gente saber as espécies presentes em uma determinada região. As oficinas e palestras apresentadas mostram aos alunos de ensino médio como é a rotina de quem trabalha e estuda nesse meio, além de repassar informações importantes sobre a fauna e flora da região. No caso específico da oficina de coleções que foi direcionada aos alunos do ensino médio, eles podem estar vendo um pouquinho da realidade das pessoas que trabalham dentro do Museu de Ciências, muitos profissionais, biólogos e também estudantes vão estar ministrando essa oficina e aí eles vão ter um pouquinho de noção do que é esse trabalho, o que seria uma coleção, quais são as maneiras de organizar, de montar uma coleção e conseguir informações, então, sobre esse acervo que é tão importante. E a seguir, a gente segue falando da Semana de Museus. Você vai conhecer o Museu do Calçado de Novo Hamburgo. E a gente vai conhecer o Museu do Calçado de Novo Hamburgo. Agora, a previsão do tempo. Áreas de instabilidade estão se aproximando do norte do estado, o que aumentou a quantidade de nuvens durante o dia. Apesar dessas condições, o sol também apareceu por alguns períodos. As temperaturas subiram aos poucos e as máximas ficaram por volta dos 25 graus. Amanhã, pouca coisa muda e o tempo começa ensolarado na região, mas a nebulosidade pode mais uma vez aumentar ao longo do dia e resultar em chuvas isoladas. As temperaturas amanhã em Lajado devem ficar entre 15 e 25 graus. Já em dois Lajados e Paverama, as mínimas devem ser de 13 e as máximas de 24 graus. Já vimos a cidade de Lajado e agora vamos dar uma olhada em como está sendo a Semana dos Museus na região do Vale dos Sinos. Na cidade de Novo Hamburgo, conhecida pela tradição na fabricação de calçados, existe o Museu Nacional do Calçado. Lá, uma réplica de sapataria e pares de sapatos antigos e de personalidades. Além de um monumento ao sapateiro em homenagem aos operários das fábricas. Matéria feita pela TV Fevale, mais uma parceira da Rede Prosa, a rede de cooperação das TVs comunitárias gaúchas. Cada museu conserva uma época, um lugar ou uma cultura diferente. Este demarca toda atividade coureiro calçadista do país. E a riqueza de um local assim é imensurável, pois é o único na América Latina. Eu acho fundamental o museu, sempre porque o museu mostra e ele serve como base para o futuro. Uma vez que eu sei o que existia, eu posso criar. Eu posso ressignificar o que já existia. Se eu não tenho essa história, e todos nós temos a história, então temos uma história. Então é muito importante que a gente tenha esse acervo, que a gente possa socializar. Porque às vezes as pessoas têm coisas fantásticas em casa, mas essas coisas não são mostradas. E o museu possibilita isso. De início eram cerca de 1.300 peças. Hoje são mais de 40 mil. Todas vindas de doações. Entre o acervo estão os calçados de grandes ídolos, como Senna, Falcão e Ronaldinho Gaúcho. Essa ideia de se criar um Museu Nacional do Calçado já estava, digamos assim, no anseio de toda a população de Novo Hamburgo para ter um lugar onde contar essa história. Durante as comemorações da data, o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, realiza a 12ª Semana Nacional de Museus. E traz como tema, as coleções criam conexões. E o Museu Nacional do Calçado resolveu reunir as duas paixões dos brasileiros, o carnaval e o futebol. O Museu Nacional do Calçado está fazendo uma exposição que se chama Colecionando Brasilidades. Mostrando, então, os sapatos, os tênis, que as pessoas que torcem pelo Brasil têm também. Mostrando todas as coisas relativas à Copa do Mundo de 2014. E agora, confira o local e a duração das exposições organizadas pelo Núcleo de Cultura da Univates. A exposição da Pintura Livre e a Figuração, de Marcos Roberto Gomes, vai até 3 de junho no Espaço Arte do Prédio 9. Até o dia 2 de junho, segue a exposição de fotografias de Carolina Leipniz, Um Segundo de Solidão, no Espaço Arte do Prédio 7. A exposição de fotografias Natureza Selvagem 2, de Lucas Silveira Gonçalves, segue até 2 de junho no Prédio 8. E no próximo bloco, a gente fala da ALARF. A equipe se prepara para enfrentar a SAF em Santa Cruz do Sul. O Cartódromo Municipal de Venâncio Aires pode sediar a edição do próximo ano do Campeonato Gaúcho de Karte. Durante a 13ª Fenachim, a Federação Gaúcha de Automobilismo vistoriou a pista que fica no Parque do Chimarrão para conferir as condições do circuito e conferir quais obras são necessárias para a realização do evento. A LAF, com 18 pontos em 11 jogos, quer entrar em quadro na cidade de Santa Cruz do Sul no sábado, com foco nos 3 pontos e uma vitória no Clássico. O time do Vale do Rio Pardo é o vice-líder da competição, com 24 pontos ganhos. Veja como foi o treino hoje do técnico Giba. Mais 11 jogos e acaba a fase classificatória do estadual. Foi um grande resultado contra a Sueva. Lamentamos pela circunstância, pelos 4 segundos. Tivemos a vitória na mão ali. Durante a maior parte do tempo ficamos na frente, né? Durante a partida, mas infelizmente, com o erro ou não do juízo, isso não vem ao caso. A gente não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar, sim, com os resultados do time. Acho que o comprometimento foi bom, como eu falei, é um ponto importante contra uma equipe de Liga Nacional. Como a Sueva, uma equipe qualificada, esse ponto vai nos ajudar mais para frente. E a partida em Santa Cruz não vai ser mais fácil, não. Vai ser, com certeza, mais difícil, um grande clássico fora de casa. Mas a equipe tem plenas condições de buscar a vitória e recuperar esses dois pontinhos também que a gente deixou em casa contra a SAF. Na última rodada, a vitória escapou quando faltava só 4 segundos. O próximo jogo mesmo é a concentração, sabendo, independente do adversário, a Sueva é um adversário de qualidade, mas o Santa Cruz também. Tanto é que a tabela está mostrando isso. E esse jogo é fundamental, é adversário direto na classificação. A gente busca aí classificar o melhor possível, primeiro a classificação e depois uma posição melhor para poder trazer os jogos do mata-mata para casa. Com dois gols de Thiago Selbach e um de Marcelo Giba, a LAF quer arrancar três pontos agora da SAF. Mas clássico é clássico. Uma temporada consistente. Acho que a temporada passada também foi uma grande temporada, talvez não com tantos gols como você falou, meus, mas a equipe tinha uma martilharia muito boa, fazíamos muitos gols e esse ano conseguimos voltar a ter os grandes resultados, a conseguir ficar invicto dentro de casa, que é muito importante conquistar esses pontos dentro de casa. São importantes para ficar na zona de classificação. E eu acho que é o grupo mesmo, que a consistência, como eu te falei, o comprometimento do grupo está dando reflexo e eu com certeza estou chegando ali e conseguindo fazer esses gols, mas o aproveitamento do grupo está muito bom e isso que está trazendo as vitórias. Os treinamentos também a gente precisa de um tempo para se adaptar, os novos companheiros ao trabalho do Giba também. E acho que o resultado está sendo bom. Estou muito feliz, óbvio, fazer gols sempre é bom, mas o mais importante mesmo é a gente dar o grupo todo, que dá para ver que a gente está evoluindo jogo a jogo, a gente está em uma crescente e esse era o nosso objetivo e acredito que daí para frente isso até ia melhorar. Pensar, a gente pensa, é um sonho, o cara quer ser artilheiro sempre, óbvio, é a recompensa do seu trabalho, mas primeiramente é sempre o coletivo. A gente não adianta, porque para eu também, eu estou dependendo muito dos meus companheiros que estão sendo jogados, sempre eu acabo finalizando, estou tendo a felicidade de fazer os gols, mas o mais importante mesmo é essa classificação e o grupo todo está bem. O jogo contra a SAF é no domingo, às 9 horas da noite, no Ginásio Poliesportivo de Santa Cruz do Sul. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui, nós voltamos amanhã a partir das 6h30 da tarde. Tenha uma boa noite. Tenha uma ótima noite, obrigado pela companhia e até amanhã. TV Univates, para você, para o nosso Vale. E aí